É Natal É Natal É Natal É Natal Noce é muito especial As estrelas brilhando porque chegou É Natal 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 O Natal O Natal É Natal O mais lindo é dividir Todo mundo reunido para viver O Natal É Natal Essa noite é muito especial O Natal As estrelas brilhando porque chegou O Natal 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 É Natal O mais lindo é dividir As estrelas brilhando porque chegou O Natal Quero mais herói, ei! Quero mais herói, ei! Estrelinha, onde estás? Quero ver você brilhar Lá no céu ou lá no mar Um diamante de verdade Estrelinha, onde estás? Quero ver você brilhar Estrelinha, onde estás? Quero ver você brilhar Lá no céu ou lá no mar Um diamante de verdade Estrelinha, onde estás? Quero ver você brilhar Crianças, turmam com os anjinhos Quero mais herói, ei! Quero mais herói, ei! Música Feito um brãozinho de areia Como uma gota no mar Somos parte desse mundo O planeta é nosso lar Todos devemos cuidá-lo Um pouquinho cada qual Música Feito um brãozinho de areia Como uma gota no mar Somos parte desse mundo O planeta é nosso lar Todos devemos cuidá-lo Um pouquinho cada qual Todos devemos cuidá-lo O planeta é nosso lar 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 Quero mais herói Quero mais herói Quero mais herói